Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Gente, dê um recado aqui rápido para aqueles que não conseguiram seus ingressos até o momento para a marca de Sapocaí e que ainda tem interesse pois, como vimos recentemente e foi inclusive avisado pela Liesa, Rio Carnaval e por mim aqui no canal os ingressos estão esgotados mas na verdade não estão tão esgotados assim porque vira e mexe, aparecem ingressos disponíveis lá na plataforma da Tiktemaster ontem eu até postei uma mensagem lá no Instagram, 3h30 da manhã porque é o horário que eu acordo, eu dei uma olhadinha lá na plataforma e eu vi que tinha ingressos disponíveis para o setor 2 no domingo e para o setor 11, domingo e segunda-feira e inclusive uma seguidora minha lá do Instagram ela estava querendo muitos ingressos ela achava que não ia conseguir mais ir ver os desfiles e quando ela viu a mensagem que eu postei lá no Instagram ela rapidamente entrou na plataforma e adquiriu seus ingressos para a marca de Sapocaí hoje já não tem mais ingressos para o setor 11 e ainda tem ingressos disponíveis para o domingo lá no setor 2 e surgiu ingressos para o setor 3 segunda-feira no dia de hoje acabei de olhar agora então o que acontece? provavelmente aqueles ingressos que foram reservados mas não tiveram pagamento confirmados eles estão voltando a ficar disponíveis na plataforma sendo que quando você entra lá na plataforma da Tiktemaster eles indicam logo de cara ingressos esgotados para domingo e segunda-feira quem olhar logo essa mensagem de cara vai achar que não tem mais ingresso nenhum e nem vai tentar porém quando você clica vai além né ali nos cliques e você vê domingo e segunda você percebe que há alguns setores disponíveis então acredito que até perto do carnaval vai ficar um pouco essa brincadeira aí surgindo alguns ingressos no setor 3 de repente no setor 4 de repente no setor 8 e assim vai pouca quantidade tá gente mas para quem estiver aí meio desesperado por ingressos é uma oportunidade tá certo? então sugiro para aqueles que não adquiriram seus ingressos ainda e tem pretensão de assistir ao carnaval dê uma olhada diária e se possível toda hora porque a qualquer momento pode surgir aí de repente 3, 4 ingressos e você aproveitar essa oportunidade de assistir ao carnaval tá legal? outra coisinha que eu não falei no vídeo anterior tá gente existe também a possibilidade de você adquirir seus ingressos com agências de viagens que não são filiadas à Liesa é algo por fora e com valores bem acima do que isso que são comercializados pela Liesa Fábio você consegue indicar uma agência de confiança para a gente? não gente eu não sei fazer isso tá? realmente eu sempre comprei meus ingressos pelo Liesa e eu não conheço ninguém que tenha comprado ingressos dessa forma mas também eu nunca vi alguém reclamar por adquirir ingressos por agências de viagem essas reclamações estão me referindo assim a termo de golpe tá? eu nunca vi alguém reclamar quanto a isso pessoas que conseguem ingressos aí pela internet nunca chegou a mim se você conhece alguém ou sabe alguma informação sobre isso escreva aí nos comentários para a gente ficar ligado tá bom? mas eu realmente não conheço nenhuma agência assim que tenha passado um golpe ou coisa do tipo tá bom? e a possibilidade também das arquibancadas populares que vão ser comercializadas pela Liesa lá no final de janeiro provavelmente os valores vão ser em torno de 15 a 20 reais e aquele negócio são arquibancadas bem distantes da pista tem vários problemas mas quem ainda quiser curtir o carnaval mesmo assim é uma possibilidade mas novamente quem é fora do Rio eu não recomendo ir para a arquibancada popular só vale a pena para quem é do Rio e não quer assistir ao carnaval pela televisão tá certo? gente, é isso valeu, abraços e se tiver alguma novidade eu informo aqui